Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Elisa e os Seus Monstros. Este livro é de Francesca Zappia, é uma edição da Topseller e foi um livro que eu li e que adorei. Eu estava à espera de gostar, não estava à espera de gostar tanto como gostei. Foi um livro que mexeu muito comigo, chegou a comover-me mesmo em certos pontos e é uma história muito interessante sobre uma rapariga que está no secundário e ela tem um segredo. Ela desenha uma BD online. O que é que acontece? Essa BD é um sucesso tremendo, tem montes de fãs pelo mundo todo. Ela tem recebido montes de dinheiro, de merchandising e de outras coisas e ela mantém a sua identidade oculta, ou seja, ninguém sabe quem é a autora. E ela trabalha nesta BD já há algum tempo. A história começa mais ou menos quando o maior escritor de fanfictions da BD dela se muda para a escola dela. E então ela começa a tornar-se amiga desse rapaz e sente que está quase a traí-lo por não lhe contar a verdade, mas também não tem confiança com ele para lhe contar a verdade logo ali. É uma história muito, muito interessante. É uma história que eu gostei muito de ler. Lê-se num instante, apesar de não ser muito, muito curtinho. Tem bastantes ilustrações da BD. Deixa-me ver se eu arranjo aqui algumas para vos mostrar. Está aqui uma. Tem assim excertos mesmo da história da BD, com os textos. E nós vamos acompanhando assim um bocadinho do que é que se passará com as personagens. Está um trabalho muito, muito interessante. Também tem assim ilustrações a lápis de desenhos. E é um livro com uma leitura muito rápida, faz-se muito facilmente. Eu estou muito curiosa para ler mais coisas desta autora. Existe outro publicado em português. Eu penso que é Serás Real? Penso que é sim. Também estou curiosa para ler. Este livro lida também com, para além das questões normais de adolescência e de secundárias, este livro é um jovem adulto, lida também com ansiedade. Portanto, tem aqui uma dimensão um bocadinho mais séria da doença. E temos aqui esses aspectos explorados. Torna-se um livro com um bocadinho mais de maturidade do que um livro normal de secundário. Isto está uma história tão, tão boa mesmo. Eu lio e cheguei ao fim e estava... E agora o que é que eu faço na minha vida? Preciso de mais livros como este. Eu adorei esta leitura e gostava mesmo que mais pessoas pegassem nele, porque é um livro que vale muito a pena e que sinto que cá em Portugal passou assim um bocadinho despercebido. Eu vou-vos ler só um excerto. Eliza Merck é o tipo de nome que se dá à miúda assustadora que não largou o ex-namorado semanas após ele a ter deixado, por se recusar a aceitar que ele a odeia de morte. Eliza Merck é uma vilã menor com um esconderijo secreto nos esgotos. Eliza Merck pertence a um livro de banda desenhada. Só que Eliza Merck sou eu. Não creio que seja desesperada ou iludida o suficiente para me agarrar a um ex-namorado depois de ele ter acabado comigo. Não me aproximaria nem por nada de um esgoto e, infelizmente, não vive num livro de banda desenhada. No entanto, leva uma espécie de vida de banda desenhada. Acho eu. Eu não vos sei dizer exatamente como é que este livro mexeu comigo, mas eu sei que não conseguia parar de ler aqueles livros meus mediciantes. E gostei muito da dimensão um bocadinho mais adulta, da dimensão um bocadinho mais de profundidade na história. Não é uma história superficial, não é uma história daquelas jovem adulto que a gente lê e, ah, pronto, está bem, é uma coisa fofinha. Acaba por ser uma história muito doce, mas ainda assim tem aqui momentos muito duros. Tem momentos que eu senti quase as lágrimas a vir em meus olhos. Tem momentos muito sérios e muito reais. E eu adorei esta leitura. Eu dei 5 estrelas. Eu não conseguia mesmo parar de ler. E é uma leitura que eu recomendo se gostam de jovem adulto, se gostam de livros que lidem com ansiedade, se gostam deste aspecto de uma autora mistério, a escrever uma história sem ninguém saber quem ela é, sem ninguém imaginar o quão nova ela é, então este é um livro para vocês pegarem. E foi isso, pessoal. Esta foi a minha opinião sobre Elisa e os seus monstros. Já tinham lido este livro? Já ouviram falar? Gostaram? Digam-me aí em baixo. Gostem deste vídeo? Compartilhem com os vossos amigos. E não se esqueçam de subscrever o meu canal para me ajudar neste projeto e para terem mais recomendações minhas. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!